Boa tarde, Rio TV Câmara. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro, e está no ar o Minuto Cor. A semana começa com o tempo mais fresco aqui na cidade e hoje, segundo o Alerta Rio, a previsão é de céu nublado. Em alguns momentos o sol deve chegar a aparecer, mas entre nuvens. Não tem previsão de chuva para hoje e a temperatura máxima prevista é de 29 graus. E nessa manhã, um acidente envolvendo uma viatura e um carro na Avenida Presidente Antônio Carlos, no centro da cidade, ocupou uma faixa da pista na altura da Avenida Almirante Barroso. O acidente chamou a atenção de quem passava pela via e, por volta das sete da manhã, a Sete Rio e a Polícia Militar estiveram no local. A faixa já foi liberada. Boa notícia para os moradores de Cascadura e, de acordo com a Sete Rio, está prevista para terminar nesta segunda-feira as obras da Águas do Rio, na Rua Bornel. Com isso, termina a mão dupla que estava sendo implantada. Às vezes impactadas, também voltarão com seus sentidos originais. E o Minuto Cor vai ficando por aqui. Essas e outras notícias você encontra em nossas redes sociais, arroba operacõesrio e também no app cor.rio. Um beijo e até a próxima!